Todo mundo fala na necessidade da mudança de valores. Mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por transvaloração dos valores? Comenta abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode discutir o pensamento, então assina esse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. No livro O Anticristo, Nietzsche elabora o conceito de transvaloração dos valores. Nesse livro, Nietzsche mostra como a moral cristã se ergueu e se tornou forte por conta de caluniar a vida, de ser hostil à vida, de caluniar tudo que é necessariamente parte da vida, tudo que expressa uma vida em fruição e vitalidade, como o sexo, os prazeres do corpo e o corpo em si mesmo. A moral cristã, que hoje se disseminou, se secularizou, se escondeu nas formas mais diversas da cultura e do pensamento, dos modos de vida dominantes, é uma moral do rebaixamento da vida. Nietzsche mostra no livro O Anticristo como até mesmo o próprio Jesus e seu ensinamento foi rebaixado pela moral cristã que adveio da fundação da igreja por Paulo. Jesus, segundo Nietzsche, trazia a visão de que o reino de Deus estaria dentro de nós. A igreja, ao contrário, lançou o reino de Deus lá nos céus, no além. Para Nietzsche, citação do livro Anticristo, Fim da citação. Essas boas novas são totalmente incompreendidas na dominância da moral cristã hoje, da igreja, como as igrejas interpretam Jesus. Então Nietzsche, que teve uma formação cristã muito forte, o pai dele e o avô eram pastores, ele estudou teologia, uma pessoa que ia virar pastor, ele estava na adolescência se encaminhando para virar pastor. Ele tem essa proximidade ao discurso e à vida cristã muito forte. E ele, lá de dentro, ele vê que o que as igrejas fizeram com a mensagem de Jesus foi deturpar. Foi uma coisa que inicia mais fortemente com Paulo. É isso que ele denuncia, até mesmo denuncia Paulo como um tipo de um anticristo, porque cria essa vontade de poder, de igreja, sobre os povos, sobre a visão do que Jesus teria falado, como uma visão de um além. E esse além, esse mundo do além, seria muito melhor do que este mundo. Então, é um tipo de calúnia a este mundo que Paulo e outros vão criar e fundar a primeira igreja em torno dessa calúnia, que, segundo Nietzsche, não era a mensagem que ele, pelo menos, gostaria de ler de Jesus, quando Jesus, ao dar as boas novas, dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Quer dizer, aqui, agora, na Terra, nessa vida. Todo ser humano precisa valorar, dar valor. Não há a opção de não valorar, de não colocar uma diferença, uma hierarquia das coisas, dos modos de se pensar, de agir, de sentir, enfim, dos modos de se viver. A vida mesma nos pede essa valoração. E se a gente valora contra a vida, a gente se torna fraco, doente e decadente. Todos pensamos no que nos faz bem e no que nos faz mal. naquilo que é bom ou ruim pra nós. Isso é importante. Mas isso é muito diferente dos conceitos de bem e mal da moral, que são conceitos abstratos, como se estivessem fora da vida, como se não dependessem da vida e do que acontece num momento específico. Bom e ruim são parte da vida. Dar valor àquilo que melhora a nossa vida, buscar ativamente aquilo que melhora a nossa vida, é necessário. Diz Nietzsche, citação. Quando falamos de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida. A vida mesma nos obriga a instaurar valores. A vida mesma valora através de nós quando instauramos valores. Nietzsche, crepúsculo dos ídolos. Valorar é criação, é criar valores. Pra Nietzsche, valorar algo como diferente e melhor ou pior que outro algo é fundamental, é inerente à vida. E o modo de vida é necessariamente transformado pela sua valoração. No que esse modo de vida coloca valor e como faz isso? Pra Nietzsche, os valores sempre estão sendo colocados. E a questão é criar novos valores quando aqueles que estão à disposição não favorecem uma vida potente, uma vida afirmativa da própria vida. Porque hoje os valores dominantes, morais, são valores cansados e condenadores da vida. Mas a gente nunca cria a partir do nada. A gente nunca cria num vácuo de cultura e de história. Não existe vácuo de cultura e de socialização. Valores são produzidos em relações com a natureza, com outros, com outras pessoas, mas dependem sempre da cultura em que se vive. Nietzsche escreve no livro Assim Falava Zaratustra. Citação. Verdadeiramente, os homens deram a si mesmos todo o bem e o mal. Na verdade, eles não o aceitaram, não o encontraram, não lhes desceu como uma voz do céu. Então aqui Nietzsche está colocando como é que os valores não chegam do nada. Eles não chegam do céu. Eles são produzidos em relações históricas específicas pelas pessoas. Continua. O homem primeiro implantou valores nas coisas para se manter. Ele criou o significado das coisas, um significado humano. Portanto, ele se chama homem, ou seja, o avaliador. Então, o conceito de homem, Nietzsche está colocando, já é um conceito de um ser que avalia, um ser que cria, um ser que ajuda a criar a sua própria realidade. Ele é ativo na criação da sua própria realidade. Mesmo que muitas vezes inconsciente nessa criação. Continua Nietzsche. Então Nietzsche está aqui colocando como é que todos somos criadores de valores. Mesmo quando a gente não percebe que sempre que criamos valores, temos que destruir outros valores. Valores não são infinitos. Eles mudam. Eles mudam. Isso faz parte das mudanças do tempo. E a vida, para se mover, a vida humana, para ter movimento, precisa sempre estar repensando os seus valores e criando novos valores. Senão ele se afoga na mesmice. O ser humano, ele para e se afoga, ele se cansa de si, cansa da vida. A vida é a criação contínua de valores, de valores novos que superam valores antigos. Mudar valores é necessariamente mudar os criadores dos valores. Mudar os modos de vida desses criadores. O criador de valores muda a si mesmo ao criar valores. Nietzsche quer destruir os valores antagônicos à vida, à sua vida. E nesse mesmo movimento, ele está dizendo um grande sim àquilo que precisa emergir nele e na vida, ser afirmado. A negação de Nietzsche com relação à moral e seus valores rebaixados, a calúnia contra a vida inerente à moral dominante, é ao mesmo tempo um ato de afirmação de si. Mas tem mais uma questão, porque não se trata de dialética. Não é uma questão de opostos, de binarismos e de sínteses. A questão é da abertura de possibilidades, de possibilidades de modos de vida, de agir, de pensar, que se abrem quando a negação da moral e a afirmação da potência de vida são ativadas. Abrem-se possibilidades não finalistas de ser, se agimos pela transvaloração dos valores. Porque a transvaloração nunca acaba, enquanto se vive num meio que quer moralizar, quer rebaixar. Transvalorar é a prática contínua de buscar não deixar vestígios dos valores decadentes, de não idolatrar nem mesmo as nossas emergências, resistências e combates, de não se levar a sério demais, porque se levar a sério demais é viver com afetos tristes, é cair na calúnia contra a vida novamente, no ressentimento e na má consciência. Não valorar pela reatividade, pela negação, pelo não apenas. O homem, pela moral, apareceu como novo ídolo depois de Deus. A moral, que segundo Nietzsche, matou Deus, é também aquela que instituiu o homem como novo fundamento universal na cultura dominante. Transvalorar é retirar os vestígios do antigo Deus no homem e em tudo mais que possa ter vestígios agora do homem. O homem, como medida de todas as coisas, precisa ruir, para a gente poder ter uma nova transvaloração viva. Só assim seria possível criar valores. Teríamos que criar esses novos valores sem ídolos, sem moldes humanos demasiado humanos. Deus, como valor mais alto, deu lugar ao homem como medida de todas as coisas. Agora é a hora de retirar esse homem como medida e paradigma do nosso tempo para que a vida possa ter mais espaço para fluir. E para isso, a gente precisa continuamente transvalorar. Porque o homem tende a reaparecer nos modos de vida, nos modos de pensar, de ser e agir dominantes hoje. Onde a gente reconhece o homem ou qualquer outro vestígio de idolatria, ali a gente precisa revalorar. Para que o eterno não seja um peso, para que o devir possa ser afirmado, não porque precisamos de um novo fundamento universal, mas porque já carregamos pesos demais por tempo demais. A vida pode deixar de ser um fardo, porque afinal, os valores dominantes hoje passam pela moral. E a moral, como diz Nietzsche no livro Além do Bem e do Mal, é apenas uma interpretação de fenômenos. Pois, como ele diz, citação, não há fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral de fenômenos. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder entrar numa conversa com vocês. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa via vídeos, onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões como foi feito hoje. Tchau, 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 tchau.